Aproveitar a pergunta do Douglas aqui, o Douglas falou sobre o envidraçamento de sacadas, e aproveitar que você falou também, eu vou omitir o todo. Quando a gente, pelo que eu me lembro, logo a gente, eu pelo menos conheci o MS, através do envidraçamento de sacadas, que não era o silicone estrutural, como até então eu aprendi que tinha que ser, cara, a colagem do envidraçamento de sacadas é praticamente uma colagem estrutural, então tem que ser o silicone estrutural. Como o silicone estrutural é muito caro, tem aqui essa opção que é o MS, que na época chamava MS Polymer, polímero de MS. A grande característica do MS que chegou nas minhas mãos a princípio, cara, a gente chamava de quebra-bomba, porque era muito duro, muito duro. Só que ele era bom. Enquanto ele estava duro, ele era bom. Aí, eu acho que atendendo uma demanda do mercado, a gente começou a perceber que esse produto começou a vir mais, não vir aguado, mas ele veio mais, menos denso. E aí, eu comecei a sentir problemas. Isso tem a ver? Você acha que, de repente, o MS, ele é mais rígido mesmo? Lembra do que eu te falei? O mercado inclinou para as categorias e esqueceram das marcas. MS, se colocar 10 marcas uma do lado da outra, o MS das 10 foi formulado de maneira diferente. A importância da marca para os produtos técnicos é fundamental. Pensa assim, evidraçamento de sacada. Que produto que a gente lançou? Sacada Pro. Para quê? Facilitar a vida do consumidor e a gente garantir que o cara vai usar o produto certo. Por quê? Porque ele foi pensado na sacada. Lembra do que eu te falei do espelho? Quando a gente fala do evidraçamento de sacada, é o quê? É uma colagem. Ele está entre o perfil de alumínio pintado e o vidro. E o usuário, ele tem aquela necessidade de que o produto não demore muito tempo porque ele precisa ir para a obra. Esse foi o problema que a gente resolveu. A força de adesão, lembra? A velocidade de cura e a garantia da segurança da aplicação. Foi aí que a gente formulou o sacada Pro. Aí pode aparecer daqui a um ano o sacada Pro do concorrente. Vai ser igual ao nosso? Não. E o PU40 acontece a mesma coisa. Com o MS acontece a mesma coisa. Você, quando fala de um MS pesado para a sacada, você tem a percepção do quê? Ele era um produto melhor. Mas o fundamento que está por detrás é em algum momento você comprou um MS que foi pensado na aplicação de sacada e depois substituiu para outra marca que fabricou um MS pensado numa vedação. Lembra que eu te falei? que colagem e vedação são coisas completamente diferentes? Aí a fórmula é completamente diferente. Porque o MS construção de vedação ele é um produto mais fluido, mais leve e tudo mais. Aí você leva para a sacada achando que ele vai colar e ele não vai colar. E você já percebe na largada. Porque são produtos formulados para fins completamente diferentes. Léo, porque assim, cara, eu já falei isso também em outras lives. Eu vejo que a questão do MS complicou mais a vida do vidro naceiro. Porque dá a impressão que a nomenclatura MS é uma pirueta que os fabricantes têm para explicar o que é o produto. Não, é MS, cara. Isso é MS, entendeu? Então, até pegando aqui a questão do Lucas que está trabalhando aqui, eu percebo que tem uma diversidade muito grande de selantes com características muito similares com muito pouco diferença de valores. Porque eu acho que, por isso que eu estou falando assim, essa questão do MS, eu acho que complicou mais para a gente entender o que de fato é o produto. Beleza, você tem ali o produto chamado fixa espelho, você sabe aquele produto ali, pô, é o nome que eu já estou falando. É fixa espelho. Sacada pró, sabe o que foi? Escolheu para a sacada pró. E até acho que dá para a gente contestar o Lucas nessa questão, que pelo que eu estou vendo, me parece que hoje a indústria, pelo que você falou lá no início da questão de evolução, parece que a indústria está formulando produtos específicos para aplicações específicas. É mais ou menos isso? No caso da maestra, é a nossa estratégia. Como tem uma diversidade muito grande de marcas com uma categoria única, é silicone ou é PU, ou MS, vamos pensar assim? Como é que o consumidor sabe que aquele produto foi feito para o problema que ele quer resolver? Aí a gente trouxe o embasamento do conceito que eu comentei com você, é divulgar o conceito que você precisa saber, que produtos são formulados para adesão em diferentes tipos de substrato. Então, a primeira coisa que todo profissional tem que aprender é, substratos diferentes requer produtos diferentes. Ambientes diferentes requer produtos diferentes. E comportamentos diferentes requer produtos diferentes. O que é o principal saber? Comportamento. Comportamento. Por quê? É uma colagem? Ele já tem que ter na cabeça. Colagem não aceita desaforo. Então, eu tenho que prestar mais atenção ainda em que marca, que produto, qual finalidade eu estou comprando aquele material. Terido? Terido. A CIDADE NO BRASIL